DJ Gui de novo? Acertou mais um, hein? E aí, funk da quebrada? Virou traficante no YouTube? Só trabalhando com lança? É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando o tempo, foi voando, virou um 5x7 Destrava a matraca na cara do cara que fala pros caras roubar na quebrada Mas quando pegar esse canalha, cê rasga na bala esse cara que vale de nada Na pista, nós jogamos motor no calor, namorei, tive dor, então foda-se o amor Eu não guardo rancor, mas cê guarda essas flores que eu te dei com amor porque elas tem valor Sou o menor vagabundo vivendo no mundo, te falo com poucos, mas ando com muitos Mas em casa eu me vejo passando na TV, não se esqueça que um dia eu falei pra você É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando o tempo, foi voando, virou uns 5x7 É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando o tempo, foi voando, virou uns 5x7 Destrava a matraca na cara do cara que fala pros caras roubar na quebrada Mas quando pegar esse canalha, se rasga na bala, esse cara que vale de nada Na pista nós jogamos motor no calor, namorei, tive dor, então foda-se o amor Eu não guardo rancor, mas cê guarda essas flores que eu te dei com amor porque elas tem valor Sou o menor vagabundo vivendo no mundo, te falo com poucos, mas ando com muitos Mas em casa eu me vejo passando na TV, não se esqueça que um dia eu falei pra você É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando o tempo, foi voando, virou uns 5x7 É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck na praça das 7 até 7 Roubando o tempo, foi voando, virou uns 5x7 O tempo foi voando, virou uns 5x7 O tempo foi voando, virou uns 5x7 O tempo foi voando, virou uns 5x7 É a Didi de novo, tá? Roubando o tempo foi voando, virou uns 5x7 O tempo foi voando, virou uns 5x8 O tempo foi voando, virou uns 5x7 Obelosia O tempo foi voando, virou uns 5x7 Obrigado.